cuida menino, hoje é dia 3, cuida para cuidar sexta-feira dia 3 de 2021, minha pecinha aqui, esse é o meu caboclinho DVD, tá o tom peça é pau peixe, olha, primeira voltinha aqui, cuida, o tom peça bora, vê se o bucho manda, isso mas põe a cacete vou aqui no pauzão, cuida para cuidar cuida, 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 dá o tom de DVD voltou uma peça bora, se cuida bora, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida